O vídeo mais aguardado por aqui é o tour completo dessa casa que nós conseguimos em tempo recorde. Hoje ela é o meu novo escritório e eu quero mostrar para vocês com detalhe tudo, na real, tudo o que está acontecendo por aqui, como está o resultado dessa casa, tá? Vamos lá! Vamos falar sobre essa fachada que eu amei, assim, a forma bem moderna que ficou. Aqui a gente tem nessa lateral esse ripado amadeirado, amadeirado não, com textura de madeira, porque ele, na verdade, é um ripado de alumínio com essa pintura especial em madeira, que eu optei por não precisar de manutenção, gente. Pense que a gente já está aqui fazendo algumas alterações nessa fachada, que eu vou explicar que a gente teve alguns problemas. Tivemos que lixar essa fachada inteira e o ripado está aqui intacto. Então eu fico imaginando se a gente tivesse colocado aqui o ripado de madeira natural, hoje eu teria que lixar, envernizar, enfim. Imagina isso com o tempo, mas ele está aqui perfeito, ele tem uma textura muito parecida. Ninguém imagina que isso aqui não é madeira natural. Eu gosto muito... É, até esqueci de falar que aqui é uma solução da Zincolor, tá? Que faz essa pintura muito, muito incrível. Agora, deixa eu passar para cá, que a gente tem aqui já, uma coisa que não tem como sair, passar despercebida, é a minha porta. Essa porta, gente, eu estou apaixonada. Ela é muito linda. Ela é de ACM, eu já contei para vocês no último episódio, que a escolha dela foi para ter uma porta também que não desse manutenção, uma estrutura muito boa, muito segura, leve, confortável para abrir. E aquela delicadeza de acabamento da Projeto Alumínio, eu vou te mostrar mais de perto. Aqui nós temos um jardim, né, que também sofreu com a manutenção dessa fachada. Deixa eu contar aqui para vocês. Essa fachada, o que aconteceu? Eu falei lá, acho que no nono episódio, oitavo episódio, volta lá, que a gente criou um plaqueamento duplo para a gente não precisar de fazer pintura, tratamento de fachada, que ia nos economizar financeiramente e em tempo. Porém, nós tivemos um problema. A placa que chegou não foi viável para a gente fazer esse sistema. Ela estava ali sendo difícil. Vamos falar assim, ela não estava resistente, como a gente gostaria. Então, a gente tirou essa placa e para a gente finalizar, nós decidimos fazer toda a pintura da casa, tá? Com uma massa acrílica normal, comum. Mas não se deve usar massa acrílica em shoe frame. Se deve usar uma massa acrílica especial. Ela tem que ser elástica. E outra coisa importante, tanto a massa quanto a pintura, ela tem que respirar de dentro para fora. Ela tem que ser impermeável de fora para dentro e respirar de dentro para fora. E aí, nós imaginávamos que essa pintura duraria, sei lá, uns seis meses. Mas não, gente. Com um mês e meio, já começou a descascar. Então, a enxuefe veio e falou, não, nós vamos deixar assim. A gente vai lixar tudo, fazer o base coat. E agora, esse aqui é o base coat. É como se fosse um reboco, vamos falar assim. Mas não é reboco especial também para enxue frame. E agora, a gente está esperando a equipe de pintura chegar e fazer um tratamento especial. Vou fazer um vídeo comentando todos os problemas, como você evitar e qual foi a solução aqui, tá? Mas vamos falar dessa porta aqui, incrível. Que, ai, gente, eu amei, assim. Eu amei o design. Eu acho que ela foi uma peça muito importante. Deixou tudo mais imponente. Ela tem aqui 3,70 metros de altura. Toda no preto. A gente fez alguns detalhes aqui. E, ó, fachadora com digital. E isso aqui, a Projeto Alumínio entregou com solução pronta. Mas, antes de entrar, deixa eu falar sobre essa fachada geométrica aqui. Essa fachada geométrica foi uma história. Quando eu deseguei ela, eu falo assim, ninguém vai achar ninguém para executar. Enfim, como que vai ser? Mas era um ponto muito importante aqui no projeto. Eu queria muito que tivesse as representações. Depois eu conto um pouco mais dessa história para vocês. Mas a gente pediu um serralheiro muito experiente para fazer essa estrutura. Ela veio aqui bem grande. Eu mostrei ela chegando para vocês também no 300 metros de altura. Se você não assistiu, vale a pena maratonar agora a série inteira. Que está muito legal. Pode confiar. E aqui nós usamos o vidro Sanlux 35, o Sanlux 32, desculpa, da AGC Vidros, que foi uma grande parceira desse projeto. Todos os vidros aqui especiais são da Sanlux. Aqui também a gente tem uma iluminação para essa fachada à noite muito incrível. Que é um perfil maleável da Alpertone, que faz toda essa curva aqui. E ela foi, a gente embutiu ela tanto na soleira, quanto nessa espessura da fachada. Nós estamos esperando a finalizar a fachada e colocar um revestimento, tanto aqui quanto na área externa. Eu explico lá dentro. Vem comigo. Dentro aqui não tem como não se impactar por essa pedra. Aqui nós usamos o cristalo translúcido. Nós não fizemos iluminação ainda, mas em breve faremos e mostrarei para vocês. Usamos tanto na parede, quanto no balcão. Foi uma solução da MG Pedras. Aqui a gente usou ele todo no acetinado. Eu não gostaria de ter brilho, até mesmo por causa de reflexo, de iluminação e tudo mais. Eu acho muito mais elegante a gente usar essas pedras no acetinado. E aqui a gente fez o balcão. E como um detalhe, nós fizemos aqui essa chapa dourada. Como um detalhe aqui para completar tudo. Então aqui tem as duas recepcionistas. Então quando a gente vira para o lado de cá, nós temos o setor de arquitetura. Vamos falar assim. Nós temos uma grande mesa. Gente, essa mesa é muito incrível. Já mostrei para vocês que ela possibilita vários formatos de trabalho. A gente consegue trabalhar aqui virando para um lado, virando para o outro. Então as arquitetas que trabalham fisicamente, trabalham nesse grande mesão aqui. Quando precisam de trabalhar em dupla, elas fazem essa composição em dupla. E aqui nós temos a cadeira da FK Grupo. Que na verdade todos os nossos móveis corporativos aqui são da FK Grupo, gente. E a opção foi pelo conforto, pela durabilidade desses móveis. Pela solução que eles entregam. Aqui nós escolhemos uma das cadeiras mais confortáveis. Que é a cadeira Flow. Que compõe também, é da mesma linha, dessa mesa aqui. Ela tem várias, já mostrei para vocês que tem vários complementos que você pode colocar. Uma bolsinha aqui para amostras. Enfim, eu acho ela assim, a mesa incrível para arquitetos. A gente consegue rodar ela de forma bem leve. Tem rodinhas na parte de baixo. Vou ficar aqui falando tempos. Porque todos esses móveis aqui, esse móvel, que é esse sofá, que é uma área mais criativa. Então, às vezes, a gente senta aqui com o notebook no colo para a gente conversar, para a gente alinhar alguma coisa. Ou também algum cliente aqui na espera, a gente usa esse ambiente aqui. Seja para consultar alguma coisa. Enfim, a gente usa muito esse sofazinho. E repare que esse sofá tem dois lados. Aqui a gente também tem o sofá virado para o lado de cá, que a gente consegue ver. Agora a paisagem não está tão bonita. Que é uma obra que está tendo do lado de cá. E, enfim, é um ambiente que a gente usa muito, mas muito mesmo aqui. Aqui a gente já chega na área de amostra, de estudos de projeto. Nós temos uma grande mesa, que inicialmente a gente teria uma estante de amostra ali, mas a gente decidiu não fazer essa estante por enquanto. Coloquei quadros lindíssimos ali, da Risoarte. Aqui a gente tem uma mesa de córion da Corriere Brasil, orgânica. Por que eu optei em colocar uma mesa de córion aqui? Porque a gente usa muitos produtos, né? Às vezes, tinta e tudo mais. E o produto que é feito essa mesa, que é o SSM da Corriere Brasil, ela é muito resistente. Eu já fiz um vídeo, vou deixar para vocês um vídeo de teste na descrição, para vocês verem a diferença da resistência desse produto com uma pedra natural. Amo pedra natural, mas quando a gente precisa de não ter emenda, de ter aqui resistência, eu sempre opto pelos SSMs da Corriere Brasil. A gente usou em vários lugares. na bancada da cozinha, na parte do banheiro, na lavanderia. Vou mostrar mais. Então é isso aqui. Até o pé, vou mostrar para vocês que até os pés foram todos feitos no córion. E qual que é o incrível, tá gente? Essa mesa, ela é bem leve. Eu e as meninas, olha só. Muita gente fala assim, meu Deus, você vai quebrar essa mesa? Não, ela não quebra. A gente mesmo não consegue mudar ela de lugar. Às vezes a gente vira, enfim. Então é uma facilidade. Essas cadeiras aqui também são da FK Grupo. E aí, do lado de cá, deixa eu fechar aqui também. A gente estava usando, está tudo aberto. Depois eu mostro ali. Nós temos nessa sala de projeto, nós temos um grande móvel. Que é um móvel que é quase a solução de tudo aqui. Nós temos portas sanfonadas. Essas portas sanfonadas são da Rometal. É um sistema muito leve, muito legal. Eu gosto bastante desse sistema. A gente tem usado muito. Aqui nós temos um móvel com muitas gavetas para organizar papéis. Até mesmo um pouco de amostra, né? Aqui vai ficar a nossa impressora que estragou na mudança. E a gente em breve volta. Uma impressora de formato A3. Aqui vai ficar o botão para ligar, abrir as janelas da parte de cima. Quem reparou essas janelas altas que são da Vaico Brasil? Algumas delas são motorizadas. Então a gente consegue abrir e fechar por aqui. Mas eu acabei não marcando agora para eles virem. Por quê? Porque nós temos a mudança aí da fachada, né? Nós temos essa pintura. Deixa na hora que a pintura estiver toda finalizada. Eu chamo a Vaico Brasil para vir nessa solução. Aqui nós colocamos uma caixa tomada da caixatomada.com. Para a gente colocar tudo que precisa de ligar, impressora, enfim. Aqui a gente colocou algumas amostras que fica sempre à mão. A gente sempre precisa de amostra. A gente usamos muito. E repare quanto é leve o fechamento aqui desse sistema. Aqui nós temos mais marcenaria. Então nós temos caixa de projeto, coisas que a gente usa muito. Aqui é muitas amostras, MDF, pedra. Enfim, ali é bolsa do videomaker. Aí aqui a gente também tem outras coisas que as meninas, na verdade, chegam. Foi parte que a gente separou. Chega para colocar bolsa. Então ali, aqui equipamento de gravação que a gente utiliza nesse espaço aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente tem nosso controle de ar-condicionado. Então eu posso controlar aqui o total onde eu ajusto para ligar e desligar tudo. Ou eu posso fechar e aqui colocar por ambiente. Por exemplo, eu liguei só o projeto e o hall de entrada. Está 16 graus. Se eu quiser desligar aqui o ambiente, eu consigo. Essa é uma das vantagens do VRF da GRI. Que a gente tem esse controle central, consegue fazer automatização. Então eu consigo, pelo aplicativo da GRI, ligar e desligar onde eu estiver, no mudo inteiro. Ligar e desligar esse ar-condicionado. E eu não sei se você vai reparar aí, tá? Mas em cada ambiente aqui nós tivemos um uso e uma necessidade diferente do ar-condicionado. Por exemplo, nessa área central, nós temos um ar-condicionado de oito vias. Que é um cassete embutido no teto de oito vias. Porque aqui é uma área mais aberta. Nós temos mais dois cassetes de oito vias nessas duas áreas. Na hora que a gente entra aqui, vem que eu já vou te mostrar os outros ambientes. Porque aqui nós temos uma sala de reunião. E aí você já vê que a gente usa um cassete de uma via só. Porque nós temos um ambiente aqui muito menor. Aqui, gente. Eu amo essa sala. Vamos falar que Thales, então. Ele, às vezes, ele larga a sala dele e vem trabalhar aqui. Essa é uma sala de reunião que atende todo o empreendimento, né? Quem precisa, marca e vem pra cá. Se você chegou agora e falou assim, como assim você usa todo mundo aqui. Nós temos aqui essa casa. É uma casa de negócios. Onde tem a parte da arquitetura. A parte do jurídico. Tem um setor de mídias. Tem ali uma loja de decoração que eu já mostro pra vocês. A gente tem um setor de imóveis. Então tem várias coisas num ambiente só de negócio. A gente tem aqui essa mesa. Que é uma mesa de pedra natural maravilhosa. Também da MG Pedras. Essas cadeiras super elegantes. Também da FK Grupo. Essas são da FUA. A FK Grupo tem várias marcas dentro do grupo. Pra atender todas as necessidades de imóveis corporativos. Aqui nós temos uma marcenaria que resolve todos os problemas aqui. De armazenamento, passar fio e tudo mais. Então a gente tem gavetões aqui. Uma iluminação super diferenciada. E deixa eu mostrar aqui esses perfis que nós usamos nessa marcenaria. Que são um perfis da Alufit, da Mosaic. Na hora que estávamos executando. Eu até fiz um vídeo mostrando toda a diferença dos perfis. Como a gente usou esses perfis aqui. Então vem que agora eu vou te mostrar a sala do ADM. Então aqui a gente entra na sala administrativa. Onde passa orçamento, faz negociações, enfim. Então aqui nós temos essa grande mesa. A parte de trás aqui. Gente, eu amo esse imóvel. Que tem essa paginação diferente do MDF. A gente usa um MDF comum. Mas a gente faz essa angulação na paginação. É uma marcenaria bem diferenciada. Aqui nós temos perfis da Alpertone também. Toda a iluminação aqui é da Alpertone. Ai, eu esqueci de falar. Lá na área de projetos, você reparou aquele... Vou voltar. Só pra te mostrar. Não tem uma pessoa que não repare esse pendente aqui. Que é usado o Neo360 da Alpertone. Isso então da fachada, desse vidro que a gente tem na frente. Todo mundo repara. É um LED flexível. Que a gente consegue colocar do jeito que a gente quiser. Como um nó. Ou ele reto. Com cabo transparente. Com cabo de um fio de nylon. Fazendo vários desenhos. E aqui eu obtenho esses três arcos. Que eu gosto bastante. Agora vamos voltar pra sala do ADM. Aqui, quem lembra que a gente teve essa ampliação. Nós mostramos também que essa parte aqui foi ampliada. Pra caber o que a gente gostaria que houvesse na sala de reuniões. E essa sala aqui, vem um espaço de consequência. Uma possibilidade que você tem depois do módulo instalado. Então a gente tem esse grande móvel. Com várias gavetas. Puxadores da Zen. Da Zen Design. Que eu amo. Vocês vão ver que tem vários modelos de puxadores aqui. Essa parte aqui é só decorativa. É mesmo um encaixe do outro móvel. E aqui é um quadro de energia que nós escondemos aqui nessa lateral. Esse quadro de energia atende as duas salas. Quem viu no processo, viu que a gente precisou de ter um quadro de energia separado pra cada módulo. E pra facilitar a conexão quando chegasse aqui. Então esse aqui faz... Aí a gente conseguiu... Quando chegou aqui, a gente conseguiu colocar esses dois. Como estão muito encostados, a gente conseguiu colocar os dois módulos nesse quadro só. Aí aqui, nesse diferencial desse móvel também, nós colocamos uma caixa tomada. Também pra fazer a ligação de uma lexa. Enfim, do que a gente precisa aqui. Nós usamos também essa solução aqui. Nós passamos... A gente tem um piso elevado. Nós temos uma fundação aqui elevada. E aí nós tivemos a possibilidade de furar aqui exatamente onde vem o pé dessa mesa. Que passa aqui a energia pra toda essa régua de tomada aqui também da caixotomada.com. Gente, e nós usamos e abusamos aqui da pedra natural. É uma paixão minha. Vocês falam que quando vem um arborizado bonito, lembram de mim. E é isso. Eu amo. E eu vou até te mostrar agora a minha mesa. A mesa da minha sala. Que você vai falar assim... Meu Deus, que escândalo. Não vai ver. Seja bem-vindo à minha sala, tá? Esse aqui é meu novo cantinho. Assim que passo muitas e muitas horas. Trabalhando muito. Desenvolvendo muito. Mas também me sentindo muito realizada em estar com esse escritório aqui. Não tenho nem como falar isso. Mas a gente conversa mais. Aqui é uma grande estante. Nós fizemos também essa estante pra solucionar muitas coisas aqui. De necessidade de guardar revestimento, amostra, catálogo. Que é a coisa que eu gosto de ter na minha sala. Aqui nós temos uma estante mais decorativa. O que eu fiz? Como eu gravo, eu gosto muito de gravar na minha sala. Vocês ficam enjoados um pouco do cenário. Eu resolvi fazer como se fossem dois cenários. Então a gente tem um com a porta aberta e um com a porta fechada. Olha como que fica lindo também. Então a gente tem um cenário aqui mais limpo. E olha só. A porta é de palinha. Uma palinha bem maravilhosa. Na verdade é um tecido com palha natural. Então tem uma resistência maior. Mais fácil a instalação. Tem mais durabilidade. Aqui essa estante é toda chanfrada. Com espessura chanfrada. Ah, deixa eu mostrar aqui um detalhe bem legal dessas gavetas. Porque ela tem um metro e cinquenta de comprimento. Olha só. Aqui nós fizemos uma grande estrutura. Então a gente tem duas estruturas aqui de gaveta. Mas apenas com uma frente. Para deixar isso com um visual mais bonito. Aqui. Abrindo aqui. Nunca pensei, gente. Que seria chique o suficiente para ter um frigobar na sala. Achei isso muito chique. Aqui nós colocamos um frigobar da Brastemp. Apaixonei com esse frigobar aqui no cantinho. Com água, enfim. Com tudo que tem direito aqui. E aqui nós temos um espaço que eu coloquei. Para guardar a bolsa, gente. Porque eu detestava chegar e deixar a bolsa em cima da mesa. Sem ter lugar para a bolsa. Então eu coloquei aqui. Que é uma forma bem fácil. De guardar. Enfim, tem muitas coisas que eu coloquei nessa sala. Que eu quero mostrar detalhadamente para vocês. Tá? Eu acho que... Não fala aqui. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu vou fazer um tour geral. E aí, o ambiente que você quiser. Comenta aqui. Que eu faço ele mais detalhado. Solução de imóvel. Corro. O que eu usei. Vocês estão falando assim. Lari, você fala todos os nomes de MDF. Mas é muito difícil falar tudo. Então, me fala qual é o ambiente que você quer que eu volte. E faça um tour bem completo. Tá? Então aqui a gente tem, como eu falei, essa estante. Aqui essa mesa maravilhosa. No mármore, o maqui é ouro. Da MG Pedras também. Eu pedi eles para fazer aqui no acetinado. Gente, eu gosto muito dessa textura acetinada de pedra. Sabe? E aqui, olha. Olha o cuidado deles. Eu pedi. Eu coloquei uma caixa tomada também. Porém, com a tampa em pedra. Repara só. Cuidado, olha. Eles abaularam tudo. Colocaram um acrílico aqui embaixo. Para facilitar esse manuseio. E evitar que ela quebre. E ficou mais estético. Esse abaulado que acontece é um passa-fio. Ó. Então a gente pode... No dia a dia, eu praticamente não abro isso aqui. Eu deixo aqui o fio, tanto do telefone, quanto do computador aqui. E aí eu chego e eu só conecto, sabe? Agora, deixa eu falar da minha cadeira de bolsa. Porque olha só. Essa cadeira toda em couro. Essa estrutura super slim. Gente, essa cadeira é tão confortável que eu não sei nem dizer para vocês. Ela tem regulagem de altura. Olha isso. O quanto ela é linda. Olha esse braço super slim. Foi um dos móveis, né? Das cadeiras que eu mais apaixonei da FK Grupo. Foi difícil a disputa aqui. Mas esse modelo eu amei. A cor eu amei. Eu achei que ficou assim, perfeita para cá. Deixa eu... Ó. A altura. Fala, gente. Que ela não é uma cadeira de bolsa. Aí aqui, a gente tem um outro lado. Que é um lado do Star. A gente vai fazer várias gravações. Mas a gente já fez algumas gravações por aqui. Mas antes, eu quero te mostrar aqui que a gente tem uma marcenaria diferenciada. Primeiro, é esse painel aqui. Eu vou mostrar ele em uso para vocês. Mas ele ficou pronto tem pouco tempo. Que é para onde eu faço minhas anotações. Eu sempre tenho lá em casa um espaço atrás na porta do guarda-roupa. Onde eu faço algumas anotações de planos. Enfim. E aí eu decidi fazer isso aqui. Mas de uma forma que ninguém veja. Então, eu fiz esse como se fosse um gaveta invertido. Para colocar ali as metas dos planos. E aqui, porque a gente tem aquele dente. Lembra do dente da sala lá? Então, a gente fez também aqui um espaço. Uma porta curva. Com um espaço para guardar tripé. E o que precisa de ser guardado aqui dentro da minha sala. Para ficar em mão. Mais à mão. Aqui, nós temos esse estar. Que... Ai, gente. Vou ter muitas conversas por aqui. Estou pensando até em gravar um podcast. Só por causa dessa sala aqui. Ela hoje é um paraíso. Essas artes maravilhosas. Olha só. Aqui nós temos todas essas mesinhas. Os complementos. Essa cadeira. Deixa eu mostrar para vocês. Também... Tudo é da FK Grupo. Tá? Se você falar. Da onde é? É FK Grupo. Aqui nós temos uma varanda. Não está ainda pronta. Nem um pouco pronta. Para falar a verdade. Não tem nada bonito aqui. Mas é uma delícia trabalhar... Aqui com esse espaço de frente. Assim, sabe? Receber de uma luz natural. Eu tentei esse espaço aqui. Primeiro para melhorar a qualidade das gravações. Então eu tenho essa luz natural entrando de frente aqui. E também porque a gente trabalha muito. Eu queria uma área de descanso. Não está pronta ainda. Por quê? Está faltando fazer o piso. Fazer o piso. O revestimento de piso dessa área externa. Que eu vou te mostrar. Lá na cozinha. Que não foi feito ainda. Porque estamos esperando resolver essa fachada. Outra coisa que aqui... Não ficou bom. Eu estou aqui sem falar a verdade. É o meu muro. Inicialmente, nós pensamos em fazer um muro com tijolo aparente. Porém, a mão de obra foi muito ruim. E sabe o que ela me alegou? A mão de obra me alegou que o tijolo era ruim. Eu falei, uai, mas foi Itália que comprou tijolo ruim? Não, eu comprei. Enfim. Não entendi muito. Mas eu queria fazer tijolo aparente. Que tem vários muros de tijolo aparente. Muito bonito. Porque além de ser mais econômico. Não precisar de rebocar. Nós teríamos uma solução mais rápida. Porém, ficou tão ruim, gente. Que eu passei uma tinta só para dar uma capeada. Mas em breve eu vou decidir qual revestimento. O que eu vou fazer aqui. Tá? Agora vem comigo. Ah, outra coisa aqui. Esse tapete está provisório. Peguei um tapete que eu tinha lá em casa. Mas a ideia aqui é fazer um tapete bem personalizado. Bem incrível para cá. Eu só não tive ainda tempo de criar. Eu quero estar bem inspirada para fazer essa criação. Tá? Então vem. Eu tenho muito para te mostrar. Vamos agora para a cozinha. Aqui nós temos uma cozinha gourmet bem legal. Onde a gente tem aqui completo, gente. Tudo. Eu fiz questão de fazer uma cozinha modelo sonho assim. Porque primeiro que a gente gosta muito de fazer coisas juntas aqui no escritório. Almoçar, enfim. Então eu queria isso. E segundo, porque aqui vai ser um espaço de fazer eventos para eventos empresariais. Então para a gente discutir algumas coisas. Então nós fizemos esse ambiente aqui. Outra coisa. Eu quero fazer várias gravações de receitas para vocês. Muitas vezes eu não tenho quem me ajude a gravar lá em casa. Agora quando eu não instalo eu não consigo me ajudar. Então eu preferi fazer aqui. Enfim, vamos ver se isso vai dar certo. Deixa eu explicar agora um pouquinho da cozinha, tá? Eu tenho que fazer aqui uma marcenaria azul bem diferenciada. Eu gosto muito de usar esses tons diferentes. Mas ao mesmo tempo nada cansativo numa cozinha. Aqui eu usei uma pedra maravilhosa natural da MMG Pedras. Olha só que pedra, gente. Uma setinada. Ela tem um veio que você passa a mão assim. É inacreditável nessa pedra. E a bancada aqui é de SSM da Corriere Brasil. Como eu falei, o que eu mais gosto desse produto, gente? Principalmente para a cozinha. Não mancha. Não apratenta emenda. É antibactericida. E ainda a gente tem aqui sem emenda nenhuma. Então a gente consegue fazer, por exemplo, essa calha umida aqui. Do mesmo material da bancada. Da cuba. Tudo de material só. Você repara que eu usei ele branco. Da mesma cor da minha cozinha. Porque sim. Quando eu gosto muito, eu uso muito. E aí, olha só aqui os elementos. Olha, na calha umida. Que compõe a parte de talheres. Aqui escorridor de copo. Nós temos aqui o porta-prato. Aqui, ó. Esconde a buchinha. Então a gente fica tudo escondido aqui. E deixa eu falar aqui sobre esse monocomando. Porque ele é lindo e funcional. A gente tem água quente e fria. Vou abrir aqui pra vocês verem. Porque o diferencial dele é essa torneirinha aqui, ó. Que consegue lavar toda a cuba. Ele é um monocomando da Docol. E o que eu mais gosto da Docol é essa cor, gente. Esse aqui é o níquel escovado. Repara que ele não é prata. E não é um dourado muito forte. Ele é um champanhe, assim. Bem claro. Ele é muito elegante. Então essa é uma cor ideal pra quem não quer aquele dourado. Ou uma cor aí que chame muita atenção. Mas que é um metal diferenciado. Um metal muito nobre. Eu apostei muito. Vocês vão ver que eu coloquei essa cor em outros lugares. E aí aqui a gente tem uma ilha. Também no azul, na marcenaria. Aqui nós temos um cooktop de indução. Da Brastemp. Todos os nossos elétrons aqui são Brastemp. Então nós temos essa geladeira. Que é minha paixão. Já contei pra vocês que eu acho ela muito espaçosa internamente. Enfim. Ó, os meninos comeram pizza aqui ontem. Não vou mostrar muito lá dentro. Mas ela é muito espaçosa. Ela tem um freezer embaixo. Então se você quiser fazer um review. Eu vou contar detalhadamente na parte. Quando eu vou fazer um tour dessa cozinha. Que eu acho que eu tenho muito pra mostrar. Vários detalhes. Mas me fala o que você quer aqui de review, tá? Porque aqui embaixo na ilha. Eu coloquei ainda o forno e o micro-ondas. Esse micro-ondas aqui. É um micro-ondas que eu gosto muito. É um micro-ondas pequenininho. Embutido. Bem econômico. Pra quem quer ir. Não pode investir muito. Ou não quer investir muito no micro-ondas. Embutido. Esse da Brastemp é uma ótima opção. Aqui nós temos um forno. E eu mostrei também lá no diário de obra. Que o diferencial desse forno. É que ele tem função air fire. Então já estamos usando e abusando. Fazendo várias receitas. Mostramos no stories, tá? Aqui nós temos uma lava-louça de embutir. Bem grande. Ó. Até foi usada recentemente. Estamos usando ela muito por aqui. E todos esses elétrons. Vale a pena contar que eu comprei na Friopeças. A Friopeças é uma grande distribuidora. Tem tudo, gente. Pra casa. Tanto o ar-condicionado da Agri. Quanto as... As... Os elétrons da Brastemp. E foram adquiridos na Friopeças. Uma coisa muito legal. Que eu consegui uma condição especial pra comprar. E um cupom de desconto de 10% Pra todo... Em todos os elétrons da Brastemp. Vou deixar o cupom lá na descrição. Na descrição desse vídeo. Pra você que quiser adquirir. Porque casa nova merece os elétrons novos. E foi o que eu fiz aqui. Agora deixa eu acabar de mostrar aqui. Que nós temos esse armário todo embutido. Aqui nós temos uma adega. Que não tá finalizada. Mas olha o diferencial aqui. Que foi abrir todo esse espaço. Pra... Pra área externa. Eu amo ambiente integrado. E eu tenho uma área externa muito boa. Eu queria uma porta. Eu conseguisse abrir todo o vão. Geralmente, porta de correr. Você tem que ter uma parte dela fechada. Essa aqui você não precisa. O que nós fizemos? Nós abrimos ela toda. Repare que aqui eu consigo abrir todo esse vão. E deixar a cozinha totalmente integrada. Pra isso, nós fizemos a instalação dessa porta. Que é uma porta da Vaico. Você repara o tamanho dessa porta, gente. Essa porta tem 3 metros de altura. A gente fez a instalação dela pra fora do vão. E aqui nós embutimos essa porta nesse ripado da Zincolor. Você pode usar aí vários tipos. Enfim, aqui nós optamos em usar o ripado. E aqui ela é uma porta de correr. Olha só. De um grande formato. Olha o tamanho desse vidro. Olha isso. Que são pouquíssimas empresas que fazem isso. Outra coisa. Todas as esquadrinhas da Vaico são acústicas. Então a gente fecha, por exemplo, na minha sala. Tá acontecendo uma bagunça aqui fora. Eu fecho ali. Fico tranquila ali dentro. Sabe? Então eu gosto muito dessa solução. Aqui a gente tem um pergolado. Que como eu falei, essa área aqui é uma área que a gente vai usar muito. Estamos esperando finalizar essa fachada. Esse tratamento aqui pra fazer esse piso e começar esse uso. Em breve, mostro pra vocês, tá? Então vem que tem mais coisa pra te contar aqui. Na hora que a gente sai aqui da cozinha, nesse hallzinho, nós temos aqui uma área técnica, tá? Então essa parte aqui, ó. Ó, esconde tudo. Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil de mostrar os quadros pra vocês. Nós optamos em não colocar parede aqui pra facilitar essa manutenção. Então a gente tem aqui o quadro de energia. É a parte aqui. Até mesmo a nossa rede de internet tá tudo com fácil acesso aqui dentro. Mas aqui ainda nós temos os nossos banheiros, nosso lavabo. Olha só aqui. Gente, eu sou apaixonada com essa cuba aqui. Olha só essa bancada aqui, toda feita, esculpida pela Corriere Brasil. Eu falo que isso aqui é um trabalho de artista. Nós escolhemos aqui um SSM por fora, tá? E aqui por dentro, um outro SSM mais claro, liso. Ó, repare que aqui todos os acabamentos abaulados. Olha isso. Aqui tudo, olha dentro da cuba, sem nenhuma emenda. Olha isso. Então isso faz muito diferente. Outra coisa, válvula oculta. Ó, a gente tem uma válvula aqui que você pode até usar assim. A gente tem uma válvula oculta ali que não dá trabalho. Diferente daquela cuba esculpida de pedra, que é pesado pra carregar, corre risco de quebrar aquela bandeja. Aqui a gente elimina todos esses problemas, tá? Aqui nós temos um espelho com iluminação por trás, um revestimento pequeno, 15 por 15, que foi uma escolha pra esse ambiente aqui. E o que chama muita atenção é essa claraboia. Todas as outras paredes nós revestimos com MDF, inclusive essa parte do teto aqui, pra ocultar essas outras portas. Nós temos mais dois banheiros. Um banheiro aqui pequenininho, tá? Ah, deixa eu mostrar o diferencial desse banheiro. Isso aqui é uma janela da Vaico. Ela não está ligada, mas eu volto a mostrar pelo Instagram pra vocês. Ela, na verdade, o vidro dela é incolor. E aí, quando a gente entra no banheiro e acende a luz, ela vai ficar, ela fica assim, esbranquiçada. No dia a dia, ela fica, no dia a dia não, né? Sem uso, ela fica incolor. Então é uma solução muito legal pra quem aí a gente pôs aqui pra mostrar. Como eu falei aqui, essa casa é modelo, assim. A gente queria colocar tudo de melhor nessa casa. Então pense aí num escritório que você quer ter mais privacidade, quer um vidro transparente pra ver sua equipe, mas quando vai fazer reunião e quer desligar, você pode simplesmente usar esse vidro, essa solução da Vaico Brasil, tá? Deixa eu fechar aqui pra gente ir pro outro banheiro. Aqui, olha, nós temos outro banheiro. Aqui também tem uma pia, uma bancada, que é uma escultura. Eu desenhei essa bancada super diferenciada. É uma bancada que toda a solução, ela foi entregue pela Corriere Brasil, tá? Então, as frentes dessa gaveta também são do mesmo material da bancada. Aqui a gente tem uma válvula oculta. Deixando isso mais estético pra dar manutenção, a gente só tira. É muito leve, gente. Não dá nem pra comparar. E nós temos uma torneira lindíssima, que é a Mixing Match da Docol. Então ela tem essa válvula aqui. Ó, a gente pode abrir. Aqui a torneira mesmo, só tem frio. Nós usamos ela também aqui no níquel escovado. Não só ali, mas olha só o acabamento de descarga também no níquel escovado. Ah, a duchinha, tudo no níquel escovado, tá? Foi a cor que nós optamos pra fazer harmonia nesse banheiro aqui. E todos esses dois banheiros, nós temos a clarabóia, certo? Então vamos lá que temos mais coisas pra apresentar. Ó, então passando por esse corredor aqui, na verdade a gente pode passar pela recepção, mas a gente tá passando por aqui. Nós temos outra área de escritório. Essa aqui é a sala do Thales. Ó, pra entrar aqui. É a sala do jurídico, né? Que nós temos uma grande mesa, uma das minhas pedras prediletas, tá? Com essa mancha verde, meio preta. Eu amo essa pedra da MG Pedras também. Aqui nós temos, olha, tanto as cadeiras pretas, quanto os móveis no preto. A ideia aqui era usar essa cor. Aqui nós temos um pendente lindíssimo também da Alpertone. O que eu queria trazer aqui é essa sobriedade do masculino, né? Representar bem Thales nessa sala. Aqui nós temos o puxador em couro, com detalhe dourado, da Zen Design. Olha que design incrível, lindo. Thales, eu abri aqui, vi uma gaveta e Thales fala assim, eu não aguento achar, mas trena. Eu abro a gaveta da cozinha, tem trena. No meu carro tem trena, no meu escritório tem trena. Eu vou espalhando trena por aí. Aí aqui nós temos um estar também, que Thales, no antigo escritório dele, ele adorava um sofá que tinha em frente da mesa, que ele sentava, estudava, enfim. Nós colocamos aqui, gente. Essa obra de arte é uma peça que eu amei. Esse é um ponto de muito diferencial que eu coloquei aqui, que é da Risoarte. Essas cadeiras e essa mesinha é da FK Grupo. E aqui tem o frigobar que Thales usa para colocar as coisinhas dele. Então vem. Bem aqui em frente a gente tem um DML. Um DML bem pequenininho. Aqui é a porta de correta externa com trilho aparente. Foi a solução que nós vemos para cá, para a gente não gastar espaço, né? E aí aqui nós temos um DML. Larissa, por que você tem uma lavanderia no escritório? Gente, nós já tínhamos no antigo escritório. Eu acho que isso aqui deixa tudo mais organizado. Onde a gente vai deixar a vassoura, onde a gente vai deixar o balde, onde a gente vai lavar o pano de chão. Então eu separei um espacinho para isso. Essa cuba também é de SSM. Repare que até o escovão é do mesmo material. Então aqui a gente consegue escovar esse, lavar esse pano de chão. Aqui a gente tem a válvula oculta, mas também se quiser usar sem a válvula oculta, tem essa possibilidade. E olha que chique é esse DML, tá? Aqui nós temos uma torneira de ozônio da Docol. E olha só, ela é presencial, então a gente toca nela e a gente consegue lavar, assim. Eu quero mostrar depois o porquê que eu escolhi, deixa eu passar um pouquinho que ela vai parar. Depois eu quero mostrar o porquê que nós escolhemos colocar a torneira de ozônio aqui na lavanderia. O ozônio, gente, é um antibactericida muito poderoso. O ozônio, ele mata vírus em 10 segundos, mas ele não é uma água que você pode consumir. Porque se você consome a água com ozônio, você vai matar as bactérias do seu intestino e isso vai te deixar sem imunidade, vai te fazer mal, vai te fazer ficar doente. Então nós optamos em lavar um pano ou lavar até uma fruta com ozônio é o ideal. Mas ela não pode ser consumida. Se você quiser, eu faço um vídeo só sobre a tecnologia do ozônio, sobre esse tipo de torneira, se vale a pena investir ou não, tá? Vamos falar aqui sobre esse armário. E ainda, nós estamos aqui organizando tudo, né? A mudança foi repentina e aí a gente está fazendo vários vídeos, enfim, que eu acabei não organizando tudo. Aqui a gente tem a parte de vassoura, o nosso quadro de luz ficou embutido aqui, então quando a gente precisa de manutenção, ele está ali. Aqui nós temos o lugar para material de limpeza e aqui vai ficar um varal para colocar pano de chão. Então a gente vai puxar esse varal, só que ele não foi instalado ainda. E espero em breve, aguardando a Marcenaria, entregar essa parte aqui, tá? Aí aqui, ó, vamos sair aqui que eu vou ter que te mostrar. Nós temos um grande vidro aqui que vai para um jardim, que não está bonito ainda. Vou te mostrar que é tudo bonito na área externa. Ah, aqui é uma sala de jurídica, uma sala de advogado. E dá para ver por ali, ó. É só porque cada um tem a sua senha. Então dá para ver por aqui. Eu faço um tour, se vocês quiserem, eu faço um tour mostrando os outros dois escritórios. Aqui também está trancado. Aqui é o nosso depósito, que tem de tudo em pouco. Vou mostrar só assim, ó, pequenininho, tá? Nós colocamos tudo aqui. Depois tu tem até que organizar. Vai ser para uma próxima vez. Bem, bora que não acabou ainda. Essa área aqui vai ser uma loja de decoração, que nós deixamos para montar ela em um outro momento. Em breve a gente inaugura e conta para vocês. Mas nós já deixamos aqui algumas peças que vai estar nessa loja. Por exemplo, essa mesa aqui, que é uma mesa de pedra natural com pé metálico, uma mesa orgânica, que pode deixar qualquer sala de jantar incrível. Ela foi fabricada pelo MG Pedras. Então é uma parceria com o MG Pedras. Essa mesa aqui, gente, foi fabricada em SSM. E olha quando eu falo do diferencial. Primeiro, é a leveza, né, do tampo. E segundo, repare que aqui nós temos dois tons também. Olha só, foi até o mesmo que a gente usou na Claminha Cuba. Só que, olha isso, gente, sem nenhuma emenda. Olha. Não sei se você consegue ver que não tem nem relevo. Isso é muito impressionante. Eu acho que eu não conheço um outro material que a gente conseguiria esse resultado aqui, tá? E aí nós vamos ter outras peças. Enfim, aqui a gente tem um exemplo de uma mesa de centro. Mas eu quero mostrar isso com mais cuidado para vocês. Quando essa loja estiver toda pronta, essas peças já estão à venda. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, pode entrar. Que a gente passa valores, enfim, tudo mais. E aí aqui, gente, é isso, sim. Queria mostrar um pouquinho de cada coisa. Aqui é algumas peças que estão ali ainda avulsas. Que estão começando a trazer. Ah, esse aqui é um ambiente que vai ficar ali na parte da espera. Que está aqui, que são as cadeiras também da FK Grupo. Para vocês verem que tem design diferente. Os tecidos, que é o que mais me encanta. Repare esse tecido aqui. Depois eu quero que você repare também o tecido da minha cadeira. Da cadeira da área de produção de projeto. São tons, são tecidos muito sofisticados. Que fazem toda a diferença. Nós temos essa parte aqui, que é para descansar o pé. Eu falei que até para uma cadeira de amamentação, essa cadeira é... Minha mãe vem aqui só para sentar nessa cadeira, tá? Ela fala assim, gente, aqui tem tanta regalia que tem até para pôr o pé. Fica lá assim, ó. Desse jeito. Mas bom, enfim. Quis fazer um tour aqui, completo. Mostrando toda a estrutura da casa. Para você entender o layout. Para você ver e computar. Quero fazer algumas coisas ainda na parte de decoração. Quero montar essa loja para em breve todo mundo ter acesso. Porque eu sei que vocês me pedem muito. E por enquanto o acesso aqui fica só entre os nossos clientes internos, tá? Quero que você deixe primeiro seu like. Se você gostou de acompanhar tudo até aqui, deixe o seu like. É muito importante. Para você não custar nada. É um segundo você aperta o botão do like. Mas para mim é muito importante. É um sinal positivo que eu estou fazendo o conteúdo que interessa a você. Então deixe o seu like. É importante. Se você quer mostrar o resultado dessa casa. Que possuímos em tempo recorde. Em 33 dias a obra está finalizada. E faz o quê? Compartilha esse vídeo com um amigo. Para um amigo só. Seja pelo Instagram. Ou seja pelo WhatsApp. Vai fazer também muito bem para o canal. Vai fazer com que o canal chegue a mais pessoas. E mais pessoas conheçam esse formato de construir. Tá bom? Então um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Me conta aqui qual ambiente você quer detalhado. Por exemplo, cozinha, Larissa. Quero que você abra todos os móveis. Quero que você... Enfim. Fale tudo. Porque eu conto... Ah, antes de você ir. Eu sei que é uma coisa que vai chover. Pergunta por aqui. É sobre o meu piso, gente. E eu não posso deixar de falar sobre esse piso aqui. Esse piso aqui é um piso vinílico rígido. Que é um piso que me impressionou muito com o resultado. E agora, com quase três meses de uso. Três? Mais de três meses de uso. É tão confortável. É tão fácil na manutenção. Tão de limpeza. Que eu vou contar que seria uma escolha hoje. Se eu fosse construir uma casa pra mim. Esse piso, sem dúvida, seria a minha escolha. Por essas características que eu já contei. Ele... Pra quem tá fazendo reforma. Que tem aquele... Sobreposição de piso. É um piso que não precisa de um novo contrapiso. Não precisa de um nivelamento de piso. Outra coisa é a cor, gente. Ele é lindo. Todo mundo que entra aqui também fala do piso. Desse piso. E esse piso vinílico rígido. Ele é da Quality Floor. Como eu falei lá no... No 300 metros em 30. Que lá, acho que no terceiro episódio. Que eu tava chorando. Porque eu não encontrava no estoque o piso. Enfim. É porque esse piso era o ideal pra cá. Tem uma instalação muito rápida. Muito fácil. É muito resistente. Então... Tá dada aí essa dica pra vocês. Porque... Depois eu quero fazer um vídeo. Falando sobre tempo de uso. Tipo assim. Essa casa com seis meses. Essa casa com um ano. Nessa casa com dois anos. Pra contar pra vocês como que tá sendo o uso de cada material. O que eu tô achando de cada coisa. Mas eu já tenho pra contar que esse piso aqui. É uma das escolhas queridinhas por aqui, viu? É das escolhas queridinhas. Então, ó. Um beijo enorme. Fica com Deus. Tchau. Tchau.